Você que vai abrir, abra, senão já temos na tela, mas vai anotando, quem tem sua lâmina é só acompanhar. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Vamos ler mais uma vez? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Nos últimos dias Deus colocou uma palavra no meu coração como profecia, uma inspiração de Deus. O Senhor apontará os nossos pés na direção correta. O Senhor apontará os nossos pés na direção correta. O que é isso? Os meus pés agora estão apontando para o norte. Que direção que eu vou seguir? Os meus pés agora estão apontando para o leste. Que direção eu vou seguir? Os meus pés agora estão apontando para o oeste. Que direção eu sigo? Diga comigo, Deus vai apontar os meus pés na direção correta. Eu creio em um Deus que dirige a nossa vida. Semana passada nós seguimos a mensagem falando sobre a quebra do poder do desejo. O desejo não mais vai dominar sobre a nossa vida. Quando vocês receberam a palavra da semana passada. O desejo ele é dominador. O desejo ele é um cativeiro. Que aprisiona o homem. E o Espírito Santo nos ensinando. Em Gênesis 4, 7 diz assim ó. Sobre ti será o teu desejo. Mas sobre ele você deve dominar. Estamos falando de nos sujeitar a Deus. De nos submetermos a andar no caminho que ele apontou para nós. E que o Espírito Santo vai nos ajudar a isso. A marca de um filho. Romanos 8, 14. É ser guiado pelo Espírito de Deus. Deus vai te tomar pela mão. E vai te conduzir pelo caminho certo. Deus está nos tomando pela mão. E nos conduzindo pelo caminho correto. Levante a mão e diga pai. Me toma pela mão. E me conduz pelo caminho certo. Vamos para o segundo texto. Atos 10, 19 e 20. Pensando Pedro naquela visão. Disse-lhe o Espírito. Eis que três homens te buscam. Levanta-te pois. Desce. E vai com eles. Lê comigo o final. Não duvidando. Porque eu os enviei. Essa segunda semana é toda pautada na direção. Nós estamos fechando ela hoje. Em andar debaixo de um direcionamento espiritual. Veja o texto. No contexto dessa história. Pedro teve uma visão estranha. Estranha para ele. Estranha para sua cultura. Estranha para os seus costumes. Estranha para a sua tradição. E às vezes nós estamos assim. Baseados no nosso costume, cultura, tradição. Nos tornamos resistentes à direção que Deus está dando. Às vezes um orgulho tolo. Às vezes uma posição apenas... Ah, porque eu disse e não quero voltar atrás. Às vezes uma condição de apenas estar resistindo o que Deus pediu. Hoje, Deus te trouxe aqui. E quem sabe tem um espírito de dúvida resistindo. Deus está direcionando. Deus está ensinando. Gente, como Deus tem falado no altar dele. Mas às vezes nós ficamos com o espírito de dúvida. Olha o verso 20. Deus diz. Vai sem duvidar. Às vezes é um espírito de dúvida que vai resistindo a gente. Que a gente vai resistindo. A vontade de Deus. Quem está me entendendo? Agora veja. Veja. Como o Espírito Santo vai ministrar no nosso coração. Pedro tinha a sua posição dura. Mas Deus diz. Vai sem duvidar. O Espírito Santo estava comunicando com ele. Estava falando com ele. E aí a gente dá ao Espírito Santo alguns nomes. Ah, tem uma coisa falando comigo. Aí o Espírito Santo virou coisa. Aí não sei. Um negócio. É um negócio que eu estou sentindo. Um negócio. Aí o Espírito Santo virou negócio. Aí tem outro que é assim. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Mas é isso. Aí o Espírito Santo virou não sei. Mas você sabe que é o Espírito Santo. Você sabe que ele está insistindo com você. Você sabe que ele está falando. Mas não. Mas não. Eu tenho que manter a minha posição. Não. Mas é. E Deus está dizendo. Quebra isso hoje. Deixa o rio do Espírito te levar. Deixa o rio do Espírito te conduzir. Deixa o Espírito Santo ir te levando. Te guiando. Deixa o Espírito Santo cuidar de você. É por isso que nós precisamos desenvolver sensibilidade e intimidade com o Espírito de Deus. Diga comigo. Sensibilidade e intimidade com o Espírito de Deus. Quando você vem aqui no culto, Deus está te treinando. Posso ouvir um amém? Diga comigo. O culto é treino. Diga semana é jogo. Estou doido para falar de futebol hoje. Mas não vou fazer isso com alguns irmãos. Seria cruel demais da minha parte. Vou ficar quietinho. Fute bem. Você vem aqui e Deus está te treinando. E quem é que se dá bem no jogo? Quem consegue repetir o que fez no treino. Eu podia falar da banda. Quem ensaiou bem, repete. Ensaio e show. Mas hoje eu quero falar de futebol. Quem é que se dá bem? Quem consegue repetir no jogo o que fez no treino. O que Deus está ministrando você é que hoje Deus está querendo posicionar a sua vida. Dizendo assim, eu te trouxe aqui para te treinar. Para que a sua relação com o Espírito Santo, nesse ambiente aqui, próprio para uma relação. Esse ambiente é um ambiente próprio para uma relação com o Espírito Santo. É um ambiente próprio para intimidade, conhecimento, aproximação, sensibilidade, percepção. Mas o que ele está dizendo para você? Vem no domingo, seja treinado para andar na direção que Deus te deu durante a semana. Aí, para dar uma melhorada, na terça e na quinta você faz uma parada técnica. Dá uma ajustada no time. Quem está me acompanhando? Vem no domingo, recebe a direção. Intimidade, sensibilidade, percepção. O Espírito Santo está apontando para você um caminho. Aí, durante a semana, só faz a manutenção. Deus te trouxe aqui. Está preparando você para a semana. Está preparando você para a vida. Está preparando você para o dia a dia. Está preparando você para as experiências. Mas, às vezes, a gente está resistente por causa da nossa tradição. Resistente por causa do nosso pensamento. Resistente por causa de uma posição. Resistente por causa do que os outros vão falar. E Deus disse, Pedro, vai sem dúvida. Vence o espírito da dúvida hoje. Tem pessoas que vão sair daqui para tomar novas atitudes essa semana. Deus está liberando você. Está dizendo, vai, desce. Vai, vai. Vai porque hoje você vai descobrir uma fronteira nova. Vai porque hoje você vai ter uma experiência nova. Se Pedro não vai, resiste e atrasa. Mas, como ele foi, Deus deu a ele uma experiência extraordinária que ele não tinha experimentado ainda. Porque o Espírito Santo nos guia, gente. O Espírito Santo nos guia. E nós temos que andar debaixo dessa direção. Põe o próximo versículo para mim, campeão. Por favor. Vamos ler, ó. Todo mundo comigo. Vamos lá, na tela. Mas, quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, Deus vai falando aqui para a semana. Vai falando aqui para o segundo semestre. Vai falando aqui para aquilo que ele tem preparado para a sua vida e para a sua família. E o que a gente precisa desenvolver é essa relação íntima e sensível ao Espírito Santo. E como eu tenho uma relação íntima e sensível com o Espírito Santo? Alguns princípios. Primeiro, uma vida de oração. Gaste tempo em uma vida de oração e você vai começar a ter intimidade. Porque intimidade é algo que se desenvolve com o tempo. Você começa a ter tempo com a pessoa. Você começa a dedicar tempo à pessoa. E você vai perceber que isso vai sempre gerar maior intimidade. Ouça o que a palavra está falando com você. Leia a Bíblia. Ouça a mensagem. Cante louvores. Dedique-se à prática espiritual. Quem ganha a batalha? Quem você alimenta mais. Alimentou a carne? Ela vai ganhar. Vai falar mais alto. Alimentou o Espírito? Ele vai falar mais alto. Dentro do homem, há uma guerra. Gálatas capítulo 5, a partir do verso de número 20, vai dizer, olha. Há uma luta interior. Carne e Espírito. Quem você alimentar melhor, prevalece. Se eu fico a semana toda, alimentando de coisas ruins, alimentando de ideias mentirosas, recebendo a mentira do diabo, E uma vez por semana, venho receber a verdade, isso me empobrece. Glória a Deus por você que veio receber a verdade. Mas você precisa comer da verdade diariamente. Você precisa se envolver com o Espírito diariamente. Às vezes as pessoas perguntam, mas de onde é que tira tanta mensagem? De onde é que tira tanta revelação? De onde é que tira texto da Bíblia? E é, mas toda vez que eu vou lá e falo assim, Deus me deu uma palavra. Ah, eu estou desconfiando. Acho que eu não sei. Toda vez que eu vou lá na igreja, Deus me deu uma palavra. Mas eu fico o dia inteiro assim. Fico o dia inteiro caçando. Fico o dia inteiro com o radar ligado assim. O dia inteiro assim. Eu tenho Bíblia em tudo quanto é cantinho da minha vida. Senta na minha mesa, tem Bíblia. Senta na minha cama, tem Bíblia. Tudo tem Bíblia. Aí eu abro e dou uma olhadinha. Bom isso aqui. Bom, bom. Aí eu vou, mudo de lugar. Aí eu chego aqui no meu escritório, tem Bíblia. Oh, aí, bom isso aqui. Bom, bom, bom. O que acontece? Você vai criando um ambiente logo que sua mente está tomada pela palavra de Deus. Ah, bispo, mas senhor, eu sou motorista. Trabalho dirigindo um caminhão. Pode ficar lendo a Bíblia o dia todo, não é verdade. Mas, pelo amor de Deus. Sou balconista. Sou advogado. Eu sou um operador de máquinas. Eu sou um engenheiro. Não dá para fazer isso. Mas você pode ter um tempo. Você pode se alimentar da palavra de Deus. Você pode vigiar seus pensamentos. Você pode cantar, olá, canções aqui, só na mesa. Eu começo com isso aí, irmão. Daqui a pouco eu estou falando em línguas. Daqui a pouco você está cheio do Espírito Santo. Daqui a pouco você vai falar com a pessoa, você solta uma rajada de língua esterroa. Não, irmão, estava em outra sintonia. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, deixa eu voltar. Mas se você começa a dar essa liberdade, o que diz o texto aí? O que diz o texto? João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. A Bíblia só atribui uma coisa ao diabo. Sabe o que é? Mentira. O diabo só pode fazer uma coisa a partir da mentira. Ou seja bem, toda a Bíblia só atribui uma coisa ao diabo. A mentira. Então a matéria-prima de qualquer trabalho, ele só pode começar com uma coisa. O diabo só tem uma matéria-prima para começar. Todo o trabalho do diabo parte de uma mentira. Então, anota essa que é de graça. Nunca ofereça uma mentira para o diabo trabalhar. Nunca aceite uma mentira para o diabo trabalhar. Se eu não proferir uma mentira, ele não tem como começar. Se eu não aceitar uma mentira, ele não tem como trabalhar. Quem me entende? Quando você confessa uma mentira, ele fala, opa! Falou mentira. Você é meu. Tem onde trabalhar. Quando você aceita uma mentira, opa! Colheu uma semente minha. Tem como crescer ali. Diga comigo, verdade. De novo, diga forte. A melhor definição de verdade que eu encontrei nesses anos é essa. Verdade é a informação original. Vamos lá? Verdade é a informação original. Tudo que foi distorcido, desarranjado. Lembra que meditamos semana passada, em Gênesis 3, na queda do homem? O homem foi derrubado com a distorção da verdade. Mas Deus o levanta pela verdade. Mas Deus o levanta pela verdade. O Espírito Santo quer ministrar verdades no seu coração. Levante a mão e diga toda resistência. Cai por terra. Em nome de Jesus. Todo espírito de dúvida, lança pelo chão. Vai deixando esse ambiente do Espírito guiar você. Vai deixando esse ambiente do Espírito envolver sua vida. Vai deixando esse ambiente do Espírito fortalecer você. E você vai ser guiado, na verdade. Quantos podem dizer amém? Vamos pular o 11 e vamos para o 12. Salmo 23, verso 2. Amém? Bom, esse todo mundo conhece. Mas vamos ler todos juntos? Vamos lá? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Vamos ler de novo? Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Ovelha é um animal extremamente dependente. Amém? Ovelha é um animal dependente. Extremamente dependente. Diferente do bode. O bode está solto toda hora. O bode você não prende. O bode ele pula daqui, pula dali. Não é verdade? Já viu com o pessoal que cria bode lá no Nordeste? Coloca, tipo aquele triangulozinho, aquela canga. Um triangulozinho que é para ele não passar na cerca. Quem já viu isso aí? Quem sei. Eu era criança lá no Nordeste. Eu cuidava de bode. Estão rindo o quê, gente? Acredita, não? Sou sertanejo lá no interior do Pernambuco. Eu era bode? Ninguém acreditou. Eles duvidam assim de mim. Mas o que eles colocam? Aquela canga para quê? Para travar. Porque o bode é terrível. Ele pula seca. Pula em cima das coisas. Você olha, está em cima do telhado. Está em cima da árvore. Terrível. Tal que alguém pede você dizendo. É bode, não. Bode pula aqui, pula ali, pula lá. O bode é terrível. Mas a ovelha é um bicho mais... A ovelha é extremamente dependente do pastor. A ovelha, se não tiver pastor, ela morre. A ovelha sem pastor, morre. A ovelha é um bicho de visão curta. Então, o pastor é que tem a visão longa. Ovelha, ela tem pouca mobilidade. Ela precisa que alguém vá guiando, conduzindo. E aqui é o segredo. Quando a gente deixa Deus nos guiar. Quando a gente deixa Deus nos conduzir. Ele vai nos levar a águas de descanso. Ele vai nos levar aos pastos verdejantes. Mas é a nossa natureza de bode, querendo sair para fora. E o Espírito Santo está dizendo, ser ovelha! É por isso, gente. Lembra que eu falei? O bode tem que pôr aquelas cangas para travar. É por isso que pastor de bode tem que pôr jugo. Tem que pôr canga. Está cheio de bode. Ele tem que botar as cangas. Para travar. Para não escapar aqui do aprisco. Boa graça a Deus. Deus me fez pastor de ovelha. Não estou pondo canga em ninguém aqui. Jugo em ninguém. Você está livre. Mas se você quiser seguir a visão. Eu te digo uma coisa. Vai chegar no pasto verdejante. Vai beber da água tranquila. Jesus é o bom pastor. E ele vai nos conduzir a pastagens abundantes. A Bíblia diz isso e eu creio. Deus quer conduzir a nossa vida em triunfo. Deus quer conduzir a nossa vida em êxito. Deus quer nos levar a águas de descanso. Ai, eu estou com uma palavra aqui. Eu vou entregar mesmo. Ei, chega de andar em água turbulenta. Chega de andar em água turbulenta. Aquele que se põe em pé na frente do barco e diz ao mar, Cala, ao vento, aquieta-te. Está querendo dirigir você a águas tranquilas. Chega de vida de tribulação. De águas agitadas. Deus está te dizendo hoje. Deixa eu te levar para o bom pasto. Deixa eu te levar para a água tranquila. Que o espírito de bode bata em retirada hoje. Dois e eu termino. Que a gente tem a ceia hoje. Sinto Deus aqui. Eu vou aprender com Maria. E com Jesus. A respeito dessa submissão. Quando eu leio Lucas 1, 38. O anjo está visitando Maria. E vai falando. Para ela, tudo o que vai acontecer. E quando chega lá no verso número 38 de Lucas 1. O anjo de Maria disse então. Eis aqui a serva do Senhor. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E o anjo ausentou-se dela. De um novo desenho. De um novo desenho. De um novo plano. Algumas coisas teriam que sair da minha vida. Precisavam ser arrancadas. E isso não é um processo fácil. E isso não é um processo fácil. Falando hoje com 40 anos de idade. Já um homem experimentado. Com algum conhecimento. Mas se eu voltar 21 anos atrás. Eu era um moço de 19 anos. E Deus estava falando comigo de um ministério. E as vezes quando Deus está falando conosco. O direcionamento que Deus nos dá. Vai exigir da gente algumas mudanças de desenho. Está me entendendo? E o Espírito Santo começou a falar comigo. Então algumas coisas não cabiam mais na minha vida. Algumas ideias não cabiam mais dentro de mim. Muito que eu havia pensado, planejado e sonhado para a minha vida. Já não tinha mais lugar dentro daqueles planos de Deus. Eu lembro que uma oração. Ocupou os meus lábios. Por dias, semanas e meses. Durante aquele período de dor. E de gemido. Onde eu chegava a passar dentro do meu quarto. Dez horas. Orando e lendo a Bíblia. Está ali os meus pais. Está ali meu irmão. Dez horas. E as vezes com uma única oração. E eu vou dizer para vocês qual é. Não era longa. Era essa. O Senhor é soberano. E eu sou o teu servo. Você fala a glória a Deus. Porque não é você que estava orando isso. Porque cada vez que eu orava isso. É como se uma faca rasgasse o meu peito. Como se eu violentasse a mim mesmo. Para dizer a minha vida. O que eu sonhei. O que eu quero. O que eu imaginava. O que eu desenhei. O que eu planejei. E isso. Acabou. O Senhor é soberano. E eu sou o teu servo. E quando eu repetia isso. Maicon. É como se uma faca. Cega. Piorar. Para doer mesmo. Rasgava meu peito. As vezes quando você está passando o período da dor. Você não sabe. Mas é a dor do parto. Alguma coisa está nascendo. A dor anuncia que algo novo está para nascer. E eu estava pensando sobre isso. E meditando sobre isso. E por que a dor do parto é essa dor? Porque para nascer. Tem que passar pela porta estreita gente. O nascimento é passagem por porta estreita. As mulheres sabem bem do que eu estou falando. E as vezes nós estamos gemendo. Sabe por que? Porque o Espírito Santo está dizendo. Vai nascer algo na sua vida. E você está passando por essa porta estreita. Agora uma coisa que tem aqui no texto. Antes de eu falar da resposta de Maria. É que quando ela disse. Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua vontade. Sabe o que aconteceu? Olha aí o final do texto. Como é que termina o versículo? Hã? O anjo deu no pé gente. Quando ela chega adiante. E fala para o anjo assim. Vem cá, vem cá. Vem cá. Ela fala para o anjo assim. Cumpra-se em mim a vontade do Senhor. Sabe o que o anjo faz? O anjo não valeu, Maria. Não. Agora eu vou voltar com você aí, viu? Você vai fazer a vontade. Vou estar do seu lado aí, Maria. Fica tranquila. Não, anjo. Agora você fica aí. Você vai ter que contar. Você vai ter que explicar. Você vai ter que esperar que aceitem. Você vai ter que esperar que acreditem. Você vai ficar sozinha. Porque a vida é assim, gente. Se você vai fazer uma cirurgia. Tua família. Teus amigos te acompanham até a porta. Mas dali para frente. É você e o doutor. É você e a equipe cirúrgica. Ei. A gente entra para a sala de cirurgia. Não tem mãe. Não tem pai. Não tem marido. Não tem amigo. Não tem pastor. Fica todo mundo para o lado de fora. Esperando que você saia bem. E eu estou dizendo para algumas pessoas. Que Deus está cortando a tua vontade nesses dias. Deus está cortando o seu olho. O seu querer nesses dias. Mas fica tranquilo. Nascimento é passar pela porta estreita. Tem dor. Tem aperto. Tem ajustes. Mas vai sair. Vai voltar tudo para o lugar. E você vai viver a vontade de Deus. E o Espírito Santo. Se naqueles dias. Dizer que a vontade de Deus fosse feita. Era como uma faca. Cortando meu peito. Hoje. Fazer a vontade de Deus. Me faz regozijar. Me alegrar. Semana passada. Quando a gente terminou o culto. E houve grande colheita nos dois cultos. Uns dias antes. Eu tinha tido uma conversa com meu filho Luiz. A respeito de propósito. E eu estava falando com ele. A gente estava andando junto. E eu falei. Luiz. Para você descobrir seu propósito. Meu filho. É aquela coisa que você vai fazer. Você vai voltar para casa. E você vai estar cheio. Você vai estar pleno. Você não vai voltar cansado. Mais um dia. Não. Você vai voltar para cima. E dizer assim. Uau. Puxa vida. Que coisa boa que eu fiz hoje. Aí a gente saiu daqui. Depois de dois cultos de domingo. Fisicamente. Irmão. Você não tem noção. Mas depois de ver. Duas levas de gente. Entregando a vida em lágrimas. Diante do altar. E a gente foi embora. Parando na pizzaria. Para comprar uma pizza lá no Marcinho. Quem come pizza do Marcinho? Olha. Por isso que vocês estão aí. Na área VIP. Tem que comer pizza do Marcinho. Gente. E aí paramos para comprar. Sentamos ali no canto. E eu todo empolgado. Falando do culto. E o Luiz olhou assim. Falou. Pai. Você encontrou seu propósito. Sabe por quê? Porque aceitar a vontade de Deus. No princípio pode ser duro. No princípio pode ser dolorido. Mas vai chegar uma hora. Que você não vive sem isso. Vai chegar uma hora. Que você vai ter tanto prazer. Tanto gozo. Que você vai se sentir mal. Quando você não estiver fazendo. Aquilo que Deus te desenhou. Que você vai estar incomodado. Quando você estiver em algo fora do plano de Deus. Quando o anjo visita a Maria. E essa menina. Essa menina. Que não era muito mais velha que a minha filha Ana Júlia. Essa menina de 13, 14 anos. Diz assim. Eis aqui a serva do Senhor. Compra-se em mim conforme a tua palavra. Ela ficou sozinha. Mas ficou com uma convicção. Ela ficou sozinha. Mas ela ficou com uma convicção. Submetida. O que nós precisamos hoje é confessar. Faz a tua vontade na minha vida Pai. Faz a tua vontade na minha vida Pai. Vai doer ter que contar pra José. Vai doer ter que explicar pros meus pais. Vai doer ter que estar debaixo dos olhares. Mas Senhor. Eu quero fazer a tua vontade. Porque ela é boa. Ela é agradável. Ela é perfeita. Depois de Maria tem Jesus. Olha Jesus. No nosso décimo quarto dia. Jesus deixa os seus discípulos um pouco pra trás. porque tem oração que ninguém ora com você. Porque tem oração que ninguém ora com você. Tem oração que tem gente orando com você Mas tem oração que ninguém ora com você Tem oração que não vai ter filho pra orar com você Tem oração que não vai ter marido pra orar com você Tem oração que não vai ter pastor pra orar com você E não adianta Ó gente, não adianta Eu vou dormir tranquilo O bispo nem orou comigo essa oração Ei, o anjo deu no pé? O que que eu vou fazer lá? Põe na tela aí Como é que é o cara que põe na tela lá? Põe na tela latindo E indo um pouco mais pra diante Prostrou-se sobre o seu rosto E orando e dizendo Meu pai, quem que Jesus orou? Se é? Se é? Se é possível Porque tem coisa que Deus pode livrar a gente Mas tem coisa, meu irmão Que tá dentro do pacote Tem coisa que Deus livra Que Deus age Que Deus trabalha e dá livramento pra minha vida E pra sua vida Quem tá me entendendo? Tem coisa que Deus livra a gente Tem coisa que Deus vai livrando Ah, meu amado Mas tem coisa que é impossível Porque é impossível que Deus não faça a sua vontade É impossível que Deus não siga o seu plano É impossível que Deus mude o que Ele desenhou Porque Ele diz Eu, Senhor, não mudo E farei toda a minha vontade E às vezes você tá lutando contra a vontade de Deus E você já tá suando sangue Você já tá suando sangue Lutando contra a vontade de Deus Mas visto, Jesus é Jesus 100% Deus Mas também 100% Homem Pra dizer pra mim e pra você Que às vezes é duro É duro aceitar o que Deus quer Se possível Passe de mim Todavia Todavia Não seja Como eu quero Mas como tu Queres Sobre ti Será o teu desejo Lembra a semana passada? Sobre ti Será o teu desejo Mas sobre ele Você deve Dominar Três orações Uma Foi a minha O Senhor é soberano E eu sou o teu servo Segunda Maria Eis aqui a serva do Senhor Cumpra-se em mim a tua palavra Três Jesus Pai Se possível Passa de mim Este cálice Todavia Não seja como eu quero Mas seja Como o Senhor Quer Nós estamos falando Nós estamos falando de confissão Confessar 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 A soberania de Deus Em nossa vida Que ele é o pai Que ele é o pai Que nos toma pela mão E guia E que o Espírito Santo Vai nos dirigir E que não seremos Mais dirigidos Pelos impulsos da carne Pelos sonhos da alma Mas seremos dirigidos Pela vontade Soberana De Deus Levante a mão direita E diga Não mais Dominado pela carne Mas a partir de hoje Eu me submeto A vontade Soberana Do pai Dê um aplauso ao Senhor Dá um glória a Deus aí Guia-me, ó Amado pastor Fique de pé, por favor Fique de pé, por favor Deus está neste lugar Deus está neste lugar Levante as suas mãos Diga A minha vida Precisa ser Constantemente dirigida Pelo Espírito Santo De Deus O Senhor é soberano E eu sou o teu servo Cumpra-se em mim Conforme a tua palavra Se possível Me traz os livramentos Mas que no final Seja feita Em minha vida A tua vontade Senhor Jesus A minha carne O meu Espírito Se rende a ti E ao seu querer Vem E cumpra em mim O teu propósito Diga glória a Deus Diga aleluia O Pai te trouxe aqui Para lhe dizer Deixe dirigir A sua vida Deixe-me dirigir A sua vida E eu não me arrependo De 21 anos Ter feito Essa oração Que me cortou Como uma faca Que doeu Em meu peito Mas que hoje Me envolve Em alegria Tremenda Por fazer A vontade De Deus Por andar livre Do espírito Da dúvida Inabalável É por isso Meus irmãos Eu fui marcado Pela vontade De Deus É por isso Que palavras Sugestões Venham De onde vier Não me tiram Do meu propósito Você vai viver isso Você vai experimentar isso Você vai provar isso Levante a mão Diga Eu vou viver Toda a vontade De Deus Talvez você Veja aqui hoje E o Espírito Santo Quer lhe dar uma oportunidade De confessar Que Ele é o Senhor E o Salvador Da sua vida De que Jesus Quer te tomar Como uma ovelha Para te conduzir Aos pastos verdejantes E as águas tranquilas E se você acredita No que eu estou dizendo Jesus pode hoje Se tornar o guia Da sua vida Há muitas pessoas Que já tiveram Muitos guias Mas nos levaram A sofrimento Dor e morte Mas hoje Mas hoje o Espírito Santo Diz o Espírito Santo Diz o Espírito Santo Diz o Espírito Santo Diz o Espírito Santo a você Com todo amor Eu lhe digo A sua vontade A sua vontade E os seus planos Podem nos levar Podem nos levar Ao lugar onde Deus Quer Uma simples confissão Com os lábios Pode levar você Ao lugar que Deus Quer para a sua vida Quem sabe Você está gemendo Chorando E sofrendo E dolorido Mas Ele diz Para nascer Tem que passar Pela porta estreita Talvez hoje Seja a sua porta estreita E Deus te trouxe aqui E eu quero lhe dar Uma oportunidade De fazer essa simples confissão Como eu posso me colocar Debaixo da vontade De Deus A Bíblia diz Se confessares Com tua boca Que Jesus É o Senhor Então você Será Salvo Coloque a mão Sobre o seu coração Amamos sua vida E queremos ver você No caminho de Deus Não no caminho Da religião Não no caminho Dos homens Mas no caminho Do Espírito Com as mãos Sobre o seu coração Feche os seus olhos Espírito Santo Eu oro a ti Nesta noite Pedindo que o Senhor Passe por todo Esse auditório E o Senhor Pode chamar Esse homem Ao arrependimento Essa mulher Ao arrependimento A mudança De caminho A mudança De vida Para ter uma mudança De destino Para ter uma mudança De futuro Deus te trouxe aqui Hoje Dizendo Você vai receber Agora a chave Do teu futuro Jesus É o Senhor Que nos dá Um futuro Repita comigo Senhor Jesus Senhor Jesus Eu confesso Eu confesso Os meus pecados Meus pecados E os meus erros Meus erros Em tua presença Em tua presença Muitas vezes Muitas vezes Eu segui a minha vontade Eu segui a minha vontade E os meus desejos Mas hoje Mas hoje Eu quero Eu quero Me submeter Me submeter Ao Espírito Santo Ao Espírito Santo E declarar E declarar Jesus Cristo Jesus Cristo É o meu Senhor É o meu Senhor E Ele governa E Ele governa A minha vida A minha vida A partir de agora A partir de agora Eu declaro Eu declaro Deus é o meu Pai Deus é o meu Pai Jesus é o meu Senhor Jesus é o meu Senhor E o Espírito Santo Meu Espírito Santo É o meu Guia É o meu Guia Nesta noite Nesta noite Eu quero Eu quero Nascer de novo Nascer de novo Começar Começar Um novo caminho Um novo caminho Para a minha vida Para a minha vida Preste atenção Feche seus olhos Se você fez essa oração Pela primeira vez Confessando Jesus Como Senhor Ele disse Aquele que me confessar Diante dos homens Eu confessarei Diante do meu Pai Se você fez essa oração Pela primeira vez Confessando Jesus Como Senhor Você repetiu essa oração Uma simples declaração Pode colocar você Em um outro nível de vida Eu vou contar três E quando eu contar três Você vai levantar Sua mão O mais alto possível Se você fez essa oração Confessando Jesus Como seu Senhor Quando eu contar três Você vai levantar Sua mão Como testemunho De que Jesus Reina Na sua vida Um Dois Três Três Quem fez pela primeira vez Levante a mão bem alto Glória a Deus Quem fez pela primeira vez Glória a Deus Quem fez pela primeira vez Levante a mão Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Bem alto Bem alto Glória a Deus Glória a Deus Diga assim Jesus Reina Amém Você que levantou a mão Pela primeira vez Um obreiro vai acompanhar você Até aqui a frente Eu quero te abençoar Vem aqui Vem aqui Jesus está te chamando Vem aqui perto de mim Do lado de cá Traz aqui Jesus Glória a Deus Jovem Glória a Deus Glória a Deus Jesus reina na sua vida Venha Venha Jesus está te chamando Você que talvez Estava afastado Dos caminhos do Senhor Você se afastou Por algum motivo Foi viver a sua vontade Levante a sua mão aí Você que estava afastado Mas hoje é dia de reconciliar Com Jesus Levante a sua mão aí agora Faz um sinal É o dia de você voltar Que estava afastado Isso Venha Venha Jesus está te chamando Jesus está te chamando Aleluia Oh Espírito Santo Eu oro com estas pessoas Eu peço pela vida delas Pois elas Consagram a vida Diante do Senhor E eu sei Que o Senhor Há de guiá-las E conduzi-las Por isso Senhor Eu os abençoo Pela fé E que eles possam viver Debaixo desta palavra A cruz Os libertou Para a glória De Deus Olha pra mim Vocês que estão aqui à frente A porta estreita Te leva a um lugar novo Deus trouxe vocês aqui Para começar uma história nova Jesus é o seu rei Ele vai guiar e governar A sua vida Assim como os homens Governando Nos fazem sofrer Jesus governando Nos fará viver Jesus governando Vai lhe dar Um bom casamento Uma boa vida Vai lhe conduzir Por meio das batalhas Vai lhe fazer triunfar Nos desertos da vida Jesus é o Senhor Não é mais as vontades Os desejos Que governam você Mas é um propósito maior Maior Mais alto Mais elevado Que vai fazer de vocês Um servo de Deus Que Deus abençoe vocês Esse pessoal Que está com vocês Aqui está aqui Para abraçá-los Em nome da nossa igreja E queremos declarar Que uma história nova Vai começar Vocês vão seguir Esse senhor aqui O pastor Brito Esse homem abençoado Aqui ó Segue ele aqui Ele vai pegar O nome de vocês E nós vamos orar Por vocês Deus abençoe Deus abençoe Meus jovens Deus abençoe Vamos aplaudir Jesus Vamos aplaudir Esse Jesus Vamos glorificar Este Deus Mante as mãos Onde a sua igreja Vamos lá Onde a sua igreja Onde a sua igreja Obrigado.